do Cebrae Caxias, convidar a instituição financeira como a Caixa Econômica, aqui representada pelo senhor Alberto, que é gerente, convidar o pessoal da tributação de Caxias, que é o Giovanni Castro e o Celso, o presidente do sindicato, Paulo, certo? E agradecer mais uma vez a presença de todos. E nessa reunião nós iremos frisar bem aqui sobre a formalização de vocês, sobre a qualificação de vocês, para poder vocês irem para o local onde vocês vão ter que estar preparados para comercializarem com mais segurança, com mais, você vai ter que ter um cupom fiscal, certo? Estar preparado mesmo, porque vai ter, você está como exemplo, depois desse shopping estar aberto, vai ter gente que vai ir de uma cidade como o senador Alexandre Costa e fazer uma encomenda, aí a pessoa vai até o shopping lá em Caxias e compra para mim lá um item. Então vocês vão estar qualificados, e para isso nós estamos aqui, e o mais importante é que essa qualificação não tem custo, ninguém pode se assustar, ah não, eu não vou me qualificar não porque eu não tenho recurso, não vai ter custo nenhum, custo zero. Então esse é um dos fatores importantes. Então nós iremos iniciar aqui agora pelo César do CEPRAE, que irá transmitir para vocês todas as vantagens da formalização, certo? Então ele iniciará pelo César. Chamamos agora com a palavra o secretário Giovanni.